Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui do canal Nathan Bike Vlogs Estamos com o Yuri Bike Vlogs ali Eu e o João, de 013 E um colega, nosso Cabeça seca ali Hoje nós estamos começando um vídeo noturno aqui pra vocês Que eu acho que nós nunca fiz É, se não tiver feito aí, confere aí no canal Já vai arrebentando o dedo no like aí Se inscreve, compartilha com seus amigos aí pra tá ajudando nós E hoje é só grau Hoje eu tô de cabelo novo, comprei um novo Aqueles outros lá que eu tinha, vendi Menos de trilho, de trilho, quebrou o guidom, tá parado Ah, eu tô andando com outro aqui É isso aí Não vai deixar ela boa Chegar ali na frente eu mostro ela pra vocês E Yuri Bike Vlogs aí na frente Se inscreve no canal do molequinho Nathan tá com uma bike nova e feia pra caralho Tá prestando daquele talentinho, tá ligado? Vocês tem que curtir aí Pra ele fazer um videozinho Pintando Arrumando a baicosa dele, galera Deixa o like aí no canal dele Que eu tô vendo Quase ninguém tá deixando o like Aú Ferrari Vai, Cuco Vai, Cuco A gente copia, Bané Olha o chão 013 na frente Elizeuzão Eu vi Ô, Tacan Dá aqui, ó Só as negadas brocadas Não vale passar fome Não tem comida na casa, não Vai lá, meu filho Vai lá, meu filho Vai lá, meu filho Vai, Jão Porque você não tá gravando, meu filho Os moleques chamando na rodeira Pausar o vídeo aqui E depois nós volto pra vocês aí Então, galera Voltamos com o vídeo aqui Estou descendo pra ir embora agora Lá pras casinhas Meu setor tá longe Só os meninos tá descendo em atrás Agora eles alcançam nós Embora que aqui tá embaixo Já tem muita polícia Aí dá bem, ó A GPT ali na frente, galera No filme eu acho que é perder que talvez eles iam vir atrás de nós Você tá doido? Não confiei, eu freiei, dois Eu quero criei aqui agora Eu tô jogando minha cafareia em quadro Eu fiz até que eu Então, falou, gente Já deixe seu like Se inscreve no canal Compartilhe com seus amigos aí E foi Vou deixar aí o vídeo da bicicleta Pra vocês verem como que ela é Falou?